Eu sei que é um trabom assim, pessoal, aí, ó, boião grandão aí, o menino tá negociando aí, ó. Cinquinhentos, ele tá negociando cinco mil, nega aí, esse boião grandão aí, ó. Cinquinhentos. Ai, grande, hum, é enorme. Boião grandão aí. Cinquinhentos. Deixa eu seguir aí na pesquisa do lado aí, mostrando pra vocês o movimento da feira. Feira acontece toda quinta-feira, pessoal. Na cidadinha mãe do Pernambuco. Mostrando o movimento aí pra vocês e o preço do gado, né? Deixa eu ver aí. Preço do gado. E o devolvimento aqui. Entra aí no quadro, não, os bichinhos que ele tá negociando. Esse passeio marciano aí. Seu marciano, Deus, três certinho aí. Deixa eu contar toda vez na descrição do vídeo, pessoal. Bom dia, seu marciano. Como tem esses bois, seu marciano? Oi, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Como tá o preço de gado, seu marciano? É a três duzentos o gado maior. A três duzentos o gado maior assim, né? Esses maiores. É, esse maior. E a bezerradinha ali é a dois duzentos. A dois duzentos, a bezerradinha menor aí, pessoal. Bezerradinha boa aí, ó. Se tiver interessado, a três duzentos maior. Esses maiores, você está vendo aí. E a bezerradinha é dois duzentos. Eu deixo o contato ali na descrição do vídeo, pessoal. Na descrição do vídeo, eu deixo o contato dele aí. Se tiver interessado, é só você ligar pra seu marciano. Aí, o boião aí. Bola, oração. Onde tem esses bois, oração? Quatro mil conto branco, dois quinhentos preto. Dois quinhentos preto e quatro mil conto branco ali, ó. Quatro mil nesse branco. Aí, pessoal, esse pintado aí, ó. Aí. Quatro mil é a pedida. E dois quinhentos preto ali, ó. Só aí, viu? Na feira de gadinho do muro é o Pernambuco. Deixa o pigão aí. Depois faça a pesquisa do outro lado. Seguir pra Selvado aqui. Selvado também. Deixa o contato dele aí, pessoal. Na descrição do vídeo, mãe. Uma bezerra de aparreclia, né? Selvado aí, ó. Toda aparreclia. Aí, ó. A como Selvado tá a bezerra? A dois cem, pessoal, aí, ó. Selvado aí, monstro, aqui, ó. A dois cem. A pedida dele. Tem o preço de vender, né? Eu vou deixar o contato aí na descrição do vídeo aí, ó. A dois cem, mas tem o preço de vender, pessoal. A boa, hein? Boa de primeira aí, ó. A dois cem, mas tem o preço de vender. Chega. Morro metal aí pra gente ver. Usar a imagem. A dois cem, mas tem o preço de vender. Selvado, deixa o contato aí na descrição do vídeo. É só você ligar. Ligar pra negociar. Deixa eu seguir. Seguir os boi... E, ó. Tem uns boi bons aqui hoje. E aí, meu patrão. Tá a partir de... Conta aí hoje. A partir de dois mil. A partir de dois mil, pessoal. A partir de dois mil, você já compra. E aí. A partir de dois. De dois por diante. Você chegando, você negocia. E aí, meu patrão. Não tava pra ser agarrotada. A partir de dois também, né? Pronto. A partir de dois também. E aí, ó. É pra eu tá pegando de fritar o sol, pessoal. A imagem pega mais aí. A imagem pega mais fraco. Tem uns boi bons. E esses boi até, meu patrão? Tem uns boi bons aqui, ó. Tá bom. Boa. Gordo. Gordo. Mas tem ninguém. E pra informar o preço desses boi. Com certeza, já foi vendido. É três boi bons aí. Três boi gordo. Deixa eu seguir. Deixa eu seguir. A gente tem ninguém pra informar o preço. Seguir aqui pra... Uma amiga aí. Neto. É 10, né, Neto? Deixa eu contar dele aí também. Só não esqueceram do vídeo, mãe. Amigo Neto. Tem 10 aí, ó. 10 garrotas. Vamos, Neto. 10 garrotas. A partir de 1750. A partir de 1750. Tudo, Neto? É. Tudo é 1750. Os 10. Vamos pegar outro aí, ó. Ô, Neto, deixa teu contato aí. 9-9-8-0-4-21-32. Pronto. A gente vai ter recebido aí, pessoal. Só ligar, vamos, para negociar com o Neto. Tem um boi. Malmente saiu aqui. Bala, patrão. Como é que tá a groga? Cidade de groga. Cheguei agora. Chegou agora, né? Graças a Deus. Mas vai dar certo. Vai comprar um gadinho aí. Tem uns bichos aqui. Malmente saiu. Tem uns bichos pra... E aí o homem que vai comprar o gado aqui. Chegou. Chegou. O homem é isso aí. Aí a gente boa. Aba forte. Eu deixei negociar aí. Pra não atrapalhar. Eu já vou seguindo aqui em frente. Não gosto muito de atrapalhar, não. O amigo. E aí, meu patrão. Tá comprando boi a guga aí? Tá. Guga tá meio duro naquela, mas vai arreitar. Mas vai dar certo. O guga vamos negociar. Ele é carente, mas tem um sangue bom. Tem um sangue bom. Vamos montar os boi a guga. Alguma. A parte de 1800 hoje. E esses aqui maiores, guga? Daí é... 3,500. 3,500 isso aqui, ó. 3,500. A pedida do amigo guga aí, ó. Tem mais. Isso aí, pessoal. Tem essa mentira lá. Tem mais uns bichos de guga aí, ó. A parte de 1800 mais pequenos lá, pessoal. A pessoa preferir o maior, né? Certo do amigo guga. Do amigo guga aí. Vai tomar no passarão. O guga está junta, guga. Seis quinhentas juntinhas aqui, pessoal. A pedida, né? Seis quinhentas pedindo. Quatro trazentas aqui, ó. Lembra... É a pedida, pessoal. Tem um preço pra negociar, né? Você vai negociar. Juntinha boa pra... Putar no confinamento, né? Putar no confinamento pra engordar. A gente tá negociando aí, ó. Bora, meu patrão. Onde é? Você ganha a rotada, meu patrão. Você ganha a rotada? A dois e quatrocentos. A dois e quatrocentos aí, ó. A dois e quatrocentos. Ganha a rotada boa, hein? Vou deixar negociar, mano. Não atrapalha. Deixa eu seguir pra outra que tem aí, pessoal. Vê se o menino vai dizer o preço aí. Olha aí, Igor. Tá comprando gado aí, Igor. A rotada boa aí, ó. Ele tá pedindo mais essa rotada. A dois e oito cento. A rotada boa. A outra grauda aí, ó. Tá dando uma mexida aí. A outra graudada. A pedida, né, pessoal? Tem um preço pra negociar, né? Essa é a pedida aí, ó. A dois e oito cento. Mas tem um preço ainda pra pessoa negociar. Deixa eu seguir aqui, pessoal. Quer dizer, o movimento tá feio. Tem um bicho, mas tem ninguém pra tomar o preço. Deixa eu pegar ela descendo a outra linha lá, pessoal. Vou pegar a descendo a outra linha. Não tá vencendo. Tem mais a garra, tá, pessoal? Mas eu não gosto de formar preço, não. Eu tô amostrando pra vocês. Eu já conheço as pessoas e formar preço. Não adianta você perguntar o preço. A banda vai dizer e vai ser sapeada pra você, né? Aí, mas melhor você nem... Você já conhece, já sabe. Aí, ó. Soltaram por ele na picha boibum ali. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma garra toda boa aqui, ó. Só não sei se o dano vai tiver aí, né? Garra toda boa aí, ó. Porra de primeira. Parece que não tem ninguém. Deixa eu ver se eu acho o dano. É tudo firme aí, ó. A 1.700 é a pedida. Tudo bezerra firme. Tem um contato pra deixar ou só na feira? Na feira. Só na feira, né? Só na feira, pessoal. Tudo firme aí. A 1.700. Tem quantas aí? 22. 22, né? Pronto. 22. Eu vou seguir pra ser o soldado ali. Formar o preço da garraçada. Entrou o seu soldado aqui, ó. A garra tava boa também. Macho. São macho, pessoal. Seu soldado, são macho, hein? Eu vou deixar o contato dele aí na descrição também. Na descrição do vídeo. Aí, quem tiver interessado, ligar pra negociar com o seu soldado. Ele tá negociando aqui. Deixa eu perguntar aí. A partir de onde esse garra tava ligado aqui. Pra informar pra vocês. Bom dia, seu soldado. Não tava precisado. Deixa ele vir aí. 20 carrotas. 20 carrotas. A 2.000 reais. A 2.000 aí, ó. 20, pessoal, aí, ó. Eu vou deixar o contato dele aí. Fala teu contato aí. 8218-4646. 8218-4646. Fala com o Júnior. Fala com o Júnior. Aí vocês podem ligar pra ele aí, pessoal. Fica com o seu soldado pra negociar. Tem 20 aí, ó. A 2.000 aí. Coisa boa. Coisa boa de pra mim. Valeu. Obrigado aí, Júnior. Deixa eu continuar aí. Tem uma agarrotadinha. Tem uma aumentada aí. Também, né? Todo mundo gosta de informar a preço. Algumas pessoas informam a preço. Outras não gostam, né? De informar. Os boi ali, ó. Os boi tá negociando aí, ó. O boi bom do qualidade. Cuidado. Não tem esses boi, meu patrão? Aí, ó. 3 boi bons aí, ó. Ele tá negociando. Deixa eu ver aí. Se ele vai informar o preço. Tá comprando, meu patrão, os boi? Ele tá pedindo como esses boi? A 5.000. Os boi ele tá pedindo. Um pegou outro, né? A 5.000. Ah, bom. Vixe gordo. Vim tá rouba aí, ó. Ele tá negociando aí os três. Deixei negociando aí os três. Mas três boi bons. Deixa eu seguir na pesquisa, pessoal. Segui na pesquisa aí. Vou ver se eu pago mais um porra aí. Vai formar o preço pra vocês. Do gado. Do brancinha aqui, ó. Boi valente. Então, cuidado. Bora, vamo, meu patrão. Ele deu o preço do Gasval. Diga aí. Vamos ter esse animal, Val. Deixando isso, que a rotinha aqui vai render pro 2.400. 2.400, Val. É. Essa garroca aqui vai render pro 3.500. 2.300, quanta garroca ali, ó. A novia. E essa vacinha paridinha, Val? 3.500. 3.500 a vacinha paridinha aí, ó. 3.500. O jeito dele ela tá apartando. O jeito dele ela tá apartando, né, Val? É. É isso aí. Ó o bizê aí, né? Ó o bizê. Ó o bizê. Olha o seu gado aí chegando aí, ó. O gado toda boa aí, ó. Foi vendida, né? A gente tá levando pra, tá nos treinando pra aí, pra arregadeira. Toda boa aí, ó. Boa. Boa de primeira. Um já passou, olha, pulou lá. É isso aí. Um já pegou uma, já puxou. Puxando um, o resto vem. Vou encerrar aí, pessoal. Vou agradecer a todos vocês aí. Até a próxima semana aí, se Deus quiser. Deixar aí um forte abraço a cada um de vocês aí. Tá bom, hein? Bom. Foi vendida aí, ó. Bom tudo aí, ó. É bom. Aí, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.